A CIDADE NO BRASIL 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 E a letra de onde vem o meu caderno é amarela. Falando sobre o papel, como o papel é feito, e em cima dos textos do Julinho Sertão, eu peguei os textos dele da historinha e transformei em letra, e da letra eu transformei em música, que é uma coisa que vocês também podem... Vou mostrar aqui. Ele está mostrando novamente o livro de onde vem o meu caderno. Esse tipo de exercício que vocês podem fazer em cima dos livros que vocês têm, que as professoras trabalham com vocês na escola. Então, tentar fazer em cima de alguma historinha, criar uma letra para uma historinha, de um personagem. Depois vocês podem, em cima também dessa letra que vocês criaram, criar uma melodia. Como a Cláudia falou, também vocês podem, em cima também da arte, da pintura, pintar o personagem, criar o personagem. Então, a arte tem várias possibilidades que a gente pode criar, que a gente pode... E faz um bem danado para a gente, para a alma. Então, essa daqui, por exemplo, que é o respeito é bom, que está no livro. Durante o ano, na escola ou em casa, temos que conservar e cuidar com muito carinho do material escolar. Eles vêm da natureza, eles vêm da madeira, o lápis, o papel e a borracha, do pinheiro e o eucalipto seringueira. Respeito é bom, se há respeito à proteção, quanto mais cuidamos, mais aprendemos a viver sem destruição. Respeito é bom, se há respeito à proteção, quanto mais cuidamos, mais aprendemos a ser da floresta, o guasião. Respeito é bom, se há respeito à proteção, quanto mais cuidamos, mais aprendemos a viver sem destruição. Respeito é bom, se há respeito à proteção, quanto mais cuidamos, mais aprendemos a ser da floresta, o guasião. A ser da floresta, o guasião. E é isso aí, respeito é bom, né? Durante o ano, na escola ou em casa, Eduardo gesticula com as mãos, representando o que está lendo. O nosso material escolar, né? Eles vêm da natureza, eles vêm da madeira, o lápis, o papel e a borracha, do pinheiro, eucalipto e seringueira. Respeito é bom, se há respeito à proteção, quanto mais cuidamos, mais aprendemos a viver sem destruição. Respeito é bom, se há respeito à proteção. Quanto mais cuidamos, mais aprendemos a ser da floresta o guasião. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês ouviram essa música. Tenta transportar para o papel o que vocês imaginam quando está falando isso. Faz um desenho, faz uma pintura, cria uma arte em cima dessa poesia. E aí vocês vão buscando a criatividade que existe em vocês. Um gostam de pintar, outros gostam de cantar, outros gostam de fazer teatro. Então vocês podem pegar um grupo e representar as músicas também que nós estamos cantando, ou podem representar uma poesia que vocês leram. Então vão pensando nisso, tá? É exatamente isso que eu vou falar agora. Mostrem o artista que vocês são, o artista que você é. Então, com a ponta do seu lápis, entre nesse labirinto. E nesse vai e vem, siga o seu instinto. Risque e encontre o caderno, desenhando em branco e preto. Papel e lápis de cor formam esse dueto. Venham se divertir colorindo o seu caderno. E mostre para todos o artista que você é. E brincando, é brincando que se aprende. E a gente nunca esquece. Se você ainda não pintou, mãos à obra e comece. É isso aí, ó. Com a ponta do seu lápis, entre nesse labirinto. E nesse vai e vem, siga esse instinto. Risque e encontre o caderno, desenhando em branco e preto. Papel e lápis de cor formam esse dueto. Venha se divertir colorindo o seu caderno. E mostre para todos o artista que você é. É brincando que se aprende. A gente nunca esquece. Se você ainda não pintou, mãos à obra e comece. Se você ainda não pintou, mãos à obra e comece. Venha se divertir colorindo o seu caderno. E mostre para todos o artista que você é. É brincando que se aprende. E a gente nunca esquece. Se você ainda não pintou, mãos à obra e comece. Se você ainda não pintou, mãos à obra e comece. Então é aí, pessoal. É isso aí. Mãos à obra e comece, né? Vamos fazer um super desenho aí com os professores ou em casa. É isso aí. A próxima música é De Onde Vem o Papel. De onde vem o papel? Vem da natureza, da madeira de uma árvore, chamada eucalipto. Tem uma substância chamada celulose. E quando cortada, vai para a fábrica e sofre uma metanofose até virar papel. Que vira jornal, que vira caderno, que vira revista, que vira livro. De história em quadrinho, de mar e céu azulzinho. Eduardo está gesticulando, representando a poesia. Que vira papéis coloridos de presente de Natal. De onde vem o papel? Vem da natureza, da madeira de uma árvore, chamada eucalipto. Tem uma substância chamada celulose. E quando cortada, vai para a fábrica e sofre uma metanofose. Até virar papel. Que vira jornal, vira revista, vira caderno. Que vira livro, de história em quadrinho, de mar e céu azulzinho. Que vira origami, vira carta, vira cartão postal. Que vira papéis coloridos de presente de Natal. Que vira jornal, vira caderno, vira revista. Que vira livro, de história em quadrinho, de mar e céu azulzinho. Que vira origami, vira carta, vira cartão postal. Que vira papéis coloridos de presente de Natal. De onde vem o papel? Vem da natureza. Pessoal, que tal vocês pegarem um papel, criarem um cartão postal com seus desenhos, façam um versinho também e deem de presente para uma pessoa que você goste bastante. Por exemplo, leve para a mãe, para o pai, para a avó, ou para a professora, ou para um amiguinho da escola. Não seria legal? Eu acho que vai ser bem legal se vocês fizerem isso. E antigamente, quando não existia papel? O que a gente faria? Imagina, como é que antigamente não existia papel? Então, a gente fez uma letrinha assim em cima também da historinha. Antigamente, quando não existia papel, os homens só pintavam nas paredes, nas cavernas, para se comunicar. Pinta daqui, pinta de lá. E sempre aparecia um tigre, dente de sábio gigante, com fome para azucrinar. Era um corre daqui, era um corre de lá. Todo mundo se escondia na caverna para o bicho não pegar. Era um corre daqui, era um corre de lá. Até o mestre da arte rupestre tinha medo de cruzar pelo caminho um mamute e virar quitute. Antigamente, quando não existia papel, se escrevia nas folhas da palmeira ou na casca de árvore. Escreve daqui, escreve de lá. Até que o homem evoluiu inventando o papiro e o pergaminho. Eduardo mexe com a mão como se estivesse escrevendo num pergaminho. Eduardo mantém o sorriso sempre no rosto. Que bom que hoje vivemos nos tempos modernos. Nada melhor que escrever e pintar nos próprios cadernos. Então ficou um roquinho assim. Então, a música antigamente, quando não existia papel. Antigamente, quando não existia papel, os homens só pintavam as paredes para se comunicar. Pintar daqui, pintar de lá. E sempre aparecia um tigre dente de sabre gigante com fome. Para as ucrinas, era um corre daqui. Era um corre de lá. Todo mundo se escondia na caverna, Para o bicho não pegar. Para o bicho não pegar. Era um corre daqui. Iê, iê. Era um corre de lá. Iê. Até o mestre da arquilupestre tinha medo de cruzar pelo caminho mamute. E virar quitote. Antigamente, quando não existia papel, Se escrevia nas folhas da palmeira ou na casca de árvore. Escreve daqui. Escreve de lá. Até que o homem evoluiu inventando o papiro e o pegaminho. Escreve daqui. Iô, iô. Escreve de lá. Iê, iê. Depois de muito tempo apareceu um chinês inteligente e curioso Que inventou o papel e não o pastel. Que bom hoje vivemos nos tempos modernos. Nada melhor que escrever e pintar nos próprios cadernos. Que bom hoje vivemos nos tempos modernos. Nada melhor que escrever e pintar nos próprios cadernos. Nada melhor que escrever e pintar nos próprios cadernos. Nada melhor que pintar e escrever nos próprios cadernos. Iê, iê. Então, vocês viram que uma música ou uma poesia Não é simplesmente para ouvirmos. Você viu? Elas contam histórias. Então, quando você está lendo uma poesia, Quando você está lendo um texto, Quando você está lendo um livro, Ele está contando uma história para a gente. Ele está contando um momento histórico, O que aconteceu no passado. Ele conta o nosso presente. Então, é muito legal a gente adquirir o hábito pela leitura. Para conhecermos o nosso passado. Para verificarmos o que está acontecendo no presente. E assim a gente vai construir o nosso futuro. Agora que nós temos todos os tipos de papel, É legal a gente começar a pensar o que eu posso fazer. Olha, eu tenho jornal. Eu posso ler o jornal eletrônico. Eu posso ler em papel físico. Como que foi essa evolução, né? Eu tenho os meus cadernos. Olha, eu tenho cadernos com pauta. Eu tenho os cadernos sem pauta. Um é para desenhar. O outro é para escrever. Eu tenho papel que embrulha presente, Que nem ele falou. Eu tenho papel cartolina. Então, você viu que legal a evolução que nós tivemos? De papiros para um papel de diversos tipos. E a gente conheceu isso lendo. Através de textos. Através da história. O Edu agora vai fazer... Tem papel de todo tipo para vocês. Tem papel de todo tipo. Tem papel de todo tipo. E eu não fico sem papel. Sempre que Edu está declamando, Ele usa muito as mãos para representar o que está lendo. Tem papel de todo tipo. Tem papel cartolina para a Catarina. Tem papel de seda para a Ieda. Tem papel alumínio para o Plínio. Tem papel verger para o JG. Tem papel jornal para o Juvenal. Tem papel revista para o Batista. Tem papel fotografia para a Sofia. Tem papel reciclado para o Conrado. Tem papel de todo tipo. E eu não fico sem papel. Tem papel de todo tipo. E eu não vivo sem papel. Tem papel de todo tipo. Tem papel higiênico para o Kiko. Tem papel toalha para a Natália. Tem papel crepom para o Tom. Tem papel sulfite para a Edith. Tem papel manteiga para o Veiga. Tem papel carta para a Marta. Tem papel almaço para o Taço. E tem papel parede para a Mercedes. Olha, tem papel de todo tipo, né? Tem papel de todo tipo. E eu não fico sem papel. Tem papel de todo tipo. E eu não vivo sem papel. Tem papel de todo tipo. Tem papel de todo tipo. E eu não fico sem papel. Tem papel de todo tipo. E eu não vivo sem papel. Tem papel de todo tipo. Tem papel cartolina para a Catarina. Tem papel de seda para a Ieda. Tem papel alumínio para o Plínio. Tem papel VG pro JG Tem papel Jornal pro Juvenal Tem papel Revista pro Batista Tem papel Fotografia pra Sofia Tem papel Reciclado pro Conrado Tem papel de todo tipo E eu não fico sem papel Tem papel de todo tipo E eu não vivo sem papel Tem papel de todo tipo Tem papel de todo tipo E eu não fico sem papel Tem papel de todo tipo E eu não vivo sem papel, tem papel de todo tipo Tem papel higiênico pro Kiko, tem papel toalha pra Natália Tem papel crepom pro Tom, tem papel sulfite pra Edith Tem papel manteiga pro Veiga, tem papel carta pra Marta Tem papel almaço pro Taço, tem papel parede pra Mercedes Tem papel de todo tipo, eu não vivo sem papel Tem papel de todo tipo, eu não vivo sem papel Tem papel de todo tipo, tem papel de todo tipo E eu não fico sem papel, tem papel de todo tipo E eu não vivo sem papel, tem papel de todo tipo E como tem papel, hein? Que bacana! Uma outra coisa, vocês viram que a escrita, a música Não tem tempo Ele fez o primeiro poema de Fernando Pessoa E agora esses poemas que são atuais Então você sempre pode musicar e é sempre imortal As letras, as palavras, os textos, né? Então, ó, a magia faz contar histórias E ao músico faz encantar pela melodia, pela letra E tudo começa aqui e não tem tempo de terminar Porque pode continuar depois com cada um de vocês Porque estamos preparados para emocionarmos a todos E deixarmos esse momento na memória Cada um pode ser o poeta que conta e reconta histórias Ouviu daqui, ouviu dali e conta do seu jeito Use a imaginação e crie uma história O Eduardo vai fazer poemas do Antônio Pena Que ele usou a imaginação com o personagem das cidades dele O Eduardo vai explicar Para criar histórias Ele está mostrando um livro do Antônio Pena Capa preta Tem uma imagem que é como se fosse uma foto banca preta De um senhor com algumas crianças Ele sempre pegou, sabe? As pessoas sempre do povo mesmo Populares da cidade, assim Sempre tem algum Alguma coisa diferente, assim, né? Para contar Então Eu musiquei alguns poemas desses personagens E vou mostrar para vocês Do Pena, você quer falar um pouquinho dele, né? É, agora eu vou falar dele, né? Então, o Pena, ele é fotógrafo profissional E ele, além disto, ele tem uma atividade cultural imensa Faz trabalhos musicais Faz exposições fotográficas Escreve livros Faz trabalhos literários de diversos tipos E faz trabalhos comunitários Para ser a sociedade onde vive Sim, sim E esse personagem é o seu Romeu dos bonecos Ele já é falecido Mas ele era um ventríloco Ele tinha esses dois personagens Eduardo está mostrando com as mãos Como se fossem os bonecos E eu vou contar Assim, a história Mais ou menos assim Para falar desse personagem Essa é a história do seu Romeu Rodrigues Pedroso Ventríloco dos bons Mãe, mãe, mãe Eu vi um homem em meia porção Falar sem mexer a boca Com a boca não rola não Porque o boneco é geralmente O ventrula quando ele fica assim, né? Ele fecha a boca Eduardo está mostrando com a boca Como se ele estivesse falando E não estivesse movimentando a boca E com as mãos como se ele fosse os bonecos Mãe, esses são dois bonecos Que batem boca Para mais de três Boneco não rola não Olha, meu Deus, que confusão É o seu Romeu Que eu falo Famoso na mocidade Alegrava muita gente No campo E na cidade Criou o primeiro sonera Que era um dos bonecos Que só falava asneira Depois o justo O sabichão Que falava sem ter noção Falava um monte de bobagem, né? A dupla era um sucesso Cada qual no seu joelho Quando contavam piada Alguém ficava vermelho Quando brigavam Um dava no outro Uns petelecos Ai que saudade boa Do seu Romeu dos bonecos Tem mais um nome no céu Mãe, eu vi um homem Meia porção Falar sem mexer a boca Com a boca não fala não Com a boca não fala não Mãe, eu vi um homem Mãe, eu vi um homem São dois bonecos Que batem boca Pra mais de três Boneco não fala não Ai meu Deus Que confusão Do seu Romeu Que eu falo Famoso na mocidade Alegrava muita gente No campo e na cidade Criou primeiro o soneira Que só falava asneira Depois o justo Sabichão Que falava sem ter noção Mãe, eu vi um homem Meia porção Falar sem mexer a boca Com a boca não fala não Uma boca não fala não Mãe, eu vi um homem São dois bonecos Que batem boca Pra mais de três Boneco não fala não Ai meu Deus Que confusão A dupla era um sucesso Cada qual no seu joelho Quando contavam piada Alguém ficava vermelho Quando brigavam Andava uns petelecos Dos outros Ai que saudade Boa Do seu Romeu Dos bonecos Ai que saudade Boa Do seu Romeu Dos bonecos Mãe Seu Romero Duque Uma saudação pro senhor Bom, agora O Eduardo vai falar do Silvio Cuca Ah, o Silvio Cuca também Era um cara, ele era meio Lele da Cuca mesmo, ele ficava andando Pela cidade E tinha até algumas crianças que tinham um pouco de medo Dele Tinha crianças que até atravessavam a rua Quando ele passava, ele era meio esquisitão Então nós fizemos também pro Silvio Cuca Um tipo folclore, ó Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Se correr a cuca pega, se ficar a cuca nega Se pensar a cuca esquenta e não aguenta Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Se cantar a cuca alegre, se chorar a cuca em cuca Se encucar a cuca funde, não se preocupa Se ouvir o cuca Se ouvir o cuca Se ouvir o cuca Lele da cuca Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Se correr a cuca pega, se ficar a cuca nega Se pensar a cuca esquenta e não aguenta Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Eu sou o Silvio Cuca, o lelé da cuca Se cantar a cuca alegra, se chorar a cuca em cuca Se inculcar a cuca funde e não se preocupa Silvio Cuca Muito legal, né? Nossa, essa daqui, gente Era um senhorzinho também, que chamava a senhora Ernesto Canivete Ele ficava com o canivete dele para fazer Fumava cachimbo, né? Eduardo está gesticulando com as mãos Mostrando o que está falando Representando através dos gestos Ele focava tuba na cidade, na orquestra Então, aquela tuba, aquele instrumento É um instrumento pesado, grande, gigante Que ela tem uma tuba enorme, assim, né? E ele fazia tudo ao mesmo tempo Imagina, ele cachimbava Ele tocava tuba, soprava Fumava cachimbo Ele tinha uma partitura Para ler as letras Que nem essa daqui que eu tenho aqui, né? Que eu estou lendo também E ele andava na frente Ele tinha uma grande Colocava na frente, assim, dele, assim Ele andava lendo as partituras Fumando cachimbo, né? Mastigando Comia amendoim Tudo ao mesmo tempo Comia amendoim E levava o netinho no colo E costumava colocar o netinho aqui nas costas No colo Então ele fazia isso tudo ao mesmo tempo Então eu tentei fazer aqui Vou tentar aqui pra vocês Fazer essas onomatopeias aqui Que são os sons, né? Do, do, do Do personagem, né? Que ele fazia Enquanto fazia pó pó Fumava o seu cachimbo Completava com pororó Comendo amendoim Como assim? Enquanto fazia pó pó Dava um pito nos moleques Completava com pó pó Este é o Ernesto Canivete Enquanto fazia pó pó Lia sua partitura Ia pro pó pó Com o neto na cintura Com sua tuba fazia pó pó No seu pesado instrumento Terminava seu pó Fazendo mil coisas ao mesmo tempo Pshuuu 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 Njaki, njaki Pshuuu Epilex Pp, pp Pversou Dolendo Прав a gente Pshuuu Pa, 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 pa Pshuuu Poro, pa, pa Pshu Pop, pa, pa, pa Kshuuu Pshuuuuu Pa Pria Só o seu Ernesto Canivete Que conseguia fazer tudo ao mesmo tempo Eu tentei aqui fazer pra vocês Mas é difícil Muito legal Esse é um personagem maravilhoso E o Naboor O Naboor foi um Grande clarinetista Esse foi uma pessoa muito conhecida Um músico muito conhecido No meio musical O Naboor é um Um cara muito especial Ele foi conhecido no Brasil mesmo Não só Ficou ali Porque esses personagens São aqueles personagens da cidade Que ficaram ali Como se fosse Lençóis Paulista Que é um personagem assim Ficou ali Não foi Por isso que ele quis escrever esse livro Pra dar vida Pra esses personagens Pra que todo mundo saiba Que eles existiram Agora o Naboor foi um Um grande compositor Deixou muitas músicas Maravilhosas Chorinhos Um cara que tocava clarinete Então o Pena escreveu Esse poema Pra ele Chamado Naboor Moleque Quando Naboor Eles eram amigos Acorda Naboor A cuca se foi O sol já gritou Bom dia Pra vadiar Pra molecar Bola de meia Pipa no ar Clarineta Clarinete Som claro Evidente Clarão Voar na cauda Do cometa Água de carriola Na bica Do chafariz Barra manteiga Amarelinha Só não brincou Quem não quis Naboor Já pra dentro Vá se lavar E seu clarinete Assoprar Toca bonito Toca Naboor O gondoleiro do amor Era uma Uma música De raiz Que o Naboor Amava Então Ficou mais ou menos assim Acorda Naboor A cuca se foi O sol já gritou Bom dia Bom dia Pra vadiar Pra molecar Bola de meia Pipa no ar Clarineta Clarinete Som claro Evidente Clarão Voar Na cauda Do cometa Água de carriola Na bica Do chafariz Barra manteiga Amarelinha Só não brincou Quem não quis Só não brincou Quem não quis Naboor Já pra dentro Vá se lavar E seu clarinete Assoprar Toca bonito Toca Naboor O gondoleiro Do amor Clarineta Clarinete Som claro Evidente Clarão Voar Na cauda Do cometa Água de carriola Na bica Do chafariz Barra Manteiga Amarelinha Só não brincou Quem não quis Só não brincou Quem não quis E viva na boa Bonito, né? Então, em cada um de vocês pode existir um poeta, um escritor, um músico. Ou seja, dentro de vocês tem uma pessoa sensível em emoções. Vocês devem deixar esses sentimentos e emoções fazerem parte da vida de vocês. Crie um desenho, faça uma pintura, crie uma história, crie uma música. Não importa o que você vai ser na vida, você vai ser um engenheiro, um médico, um dentista, é bom você ter essa arte dentro de você. É bom você ler bastante, criar o gosto pela leitura, porque mesmo você tendo essas profissões, talvez você fale, ah, não vou ter que escrever, não vou ter que fazer uma poesia, não vou ter que escrever um livro. Mas você vai se apresentar em alguma palestra, você vai conversar com alguma pessoa. Então, é bom ter o conhecimento do português, das letras. É bom conhecer outra língua também, é bom fazer um inglês, fazer um espanhol. Isso é muito importante na vida de cada um. Não importa se você vai ser artista, ou se você vai ser engenheiro, médico. Então, essa é uma dica que nós damos para vocês. Agora, o Eduardo vai fazer uma outra música, da Cecília Meirelles. Ah, muito legal a Cecília também. É, a Cecília Meirelles foi uma notória escritora, artista e educadora brasileira, considerada uma das maiores poetas nacionais. A autora também se destacou no campo da literatura infantil juvenil. Cecília Meirelles escreveu bastante livros para crianças, para jovens. Então, tente procurar conhecer a Cecília Meirelles, vá à biblioteca, pegue um livro dela. É muito legal a escrita dela. Alguns dos seus poemas foram dedicados ao público infantil e se tornaram verdadeiros clássicos. E continuam sendo muito populares entre leitores de todas as idades. As Meninas. Cecília Meirelles. Arabela abria a janela, Carolina erguia a cutina e Maria olhava e sorria? Bom dia. Arabela foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria? Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma se chamava Arabela, a outra se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, Bom dia. Muito gracinha, né? Arabela abria a janela, Carolina erguia a cutina e Maria olhava e sorria? Bom dia. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabela, outra que se chamou Carolina. A mais nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, Bom dia. Bom dia, bom dia Bom dia, Arabella foi sempre a mais bela Carolina a mais sábia menina E Maria apenas sorria Bom dia, Arabella Pensaremos em cada menina Que vivia naquela janela Uma que se chamava Arabella Outra que se chamou Carolina A mais nossa profunda saudade É Maria, Maria, Maria Que dizia com voz de amizade Cláudia, nesta música, movimentou o corpo Como se estivesse acompanhando a música Bom dia Bom dia Bom dia Cecília Meirelles Nós estamos quase finalizando Então vou falar mais algumas coisinhas E aí nós vamos fazer a última música Então ó, quem cresce ouvindo histórias contadas e cantadas E vai observando as rimas, os sons, a musicalidade, o ritmo Começam neste momento a se interessar pelo mundo das palavras E a sua imaginação é despertada É muito importante lermos muito Para o nosso futuro Para o nosso presente Então não esqueçam Busquem livros de temas que vocês gostam Leiam um livro Criem um quadro em cima do que leu Peguem um personagem Criem uma música para esse personagem Leiam um livro Façam um poema para algum dos personagens Façam um poema para sua mãe Isso é muito importante E agora? Não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa Antes É isso Não abandone nunca a arte A cultura Que faz parte da nossa educação E a gente queria fechar agora Com esse grande poeta Que é o Milton Moreto O seu Milton Moreto Eduardo está mostrando o livro do seu Milton Moreto É um livro azul Com uma paisagem Com uma árvore E está escrito Deu tempo na capa Que é o nome do livro Que é lençoense Vocês de lençóis paulistas Precisam conhecer Os livros dele As poesias dele É um encantamento E ele me presenteou E eu fiz essa poesia Inclusive que serve para vocês Brincadeira de criança Para vocês que estão Nessa fase de brincar bastante Então Esse chamado Deu tempo E ele fez esse livro Essa poesia para vocês E eu fiz essa música para vocês Que é assim Arremessa com a mão Desenrola o cordão Roda roda o pião No chão traçando as linhas Pula Agacha no jogo Dá a amarelinha Atira a bola Acerta na molecada Jogo de queimada Roda de amiguinhos Tenta a bola pegar No jogo do bobinho Rebola a bola para cá Rebola a bola para lá Não deixe o bambolê Parar de girar Bate a peteca com a mão Sem cair do chão São algumas brincadeiras De criança De um tempo Que não volta mais Perigo não havia Era só alegria De um mundo De amor E de paz Então o que a gente deseja Também para vocês É a Closinha Muito amor Muita paz E muita arte Na vida de vocês Tá bom? Então um beijo para vocês A gente vai fechar Com brincadeiras de criança Tá? Arremessa com a mão Desenrola o cordão Roda a roda Pião No chão traçando as linhas Pula a gacha No jogo Da amarelinha Atira a bola Acerta na molecada O jogo de queimada Roda de amiguinhos Tenta a bola pegar No jogo do bobinho Rebola a bola para cá Rebola a bola para lá Não deixe o bambolê Parar de girar Bate a peteca com a mão Sem cair no chão São algumas brincadeiras de criança De um tempo que não volta mais Perigo não havia Era só alegria De um mundo de amor e paz São algumas brincadeiras de criança De um tempo que não volta mais Perigo não havia Era só alegria De um mundo de amor e paz Arremessa com a mão Desenrola o cordão Roda a roda Pião No chão traçando as linhas Pula a bola e agacha No jogo da amarelinha Atira a bola Acerta na molecada Jogo de queimada Roda de amiguinhos Tenta a bola pegar No jogo do bobinho Rebola a bola para cá Rebola a bola para lá Não deixe o bambolê Parar de girar Bate a peteca com a mão Sem cair no chão São algumas brincadeiras de criança De um tempo que não volta mais Perigo não havia Era só alegria De um mundo de amor e paz São algumas brincadeiras de criança De um tempo que não volta mais Perigo não havia Era só alegria De um mundo de amor e paz Um beijo pra todos vocês Obrigada Música 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 Música